Iria e deixou pra depois Aquele eu te amo que eu tanto pedia E deixou pra depois O carinho que eu precisava E ficou pra depois Sem nós, sem mim, sem nada Tudo que você agiu pra outro dia Outra pessoa agora dá na hora Foi ocupando o tempo e agora a vida tá vazia Tenta esconder de mim, mas sei que chora E quem sabe depois Eu passei pra te consolar Eu tô deixando você